No próximo episódio de Clube 57, Eva e Rubem mostraram um celular pro avô deles. Estão alterando a linha do tempo. Mais uma vez. Cada minuto que passa, cada dia, pode afetar a linha do tempo de uma maneira irreversível. Então acredita em nós? Vamos procurar o guardião certo pra essa missão. E vamos enviá-lo pra 1957, pra terminar com essa confusão o quanto antes. Clube 57. Próxima segunda, 7 da noite. Nanique. Próxima segunda, 8 da noite.